Música Fala pessoal, tudo bem? Deixa o like, se inscreva e ative as notificações aqui do canal. Gente, o Renato revelou detalhes do que conversa, enfim, com o Michael. Ele tá no Brasil. E aí? Tem reforço garantido. Foi o que o Renato disse. Vamos falar sobre isso e muito mais a partir de agora. Oferecimento kto.com. Te registra lá, usa o meu código promocional Rossi. E vamos dar uma brincada, hein? 20% de bônus no primeiro depósito. Finais da NBA, tá rolando o Roland Garros, tem campeonato brasileiro e muito mais. Um site para maiores de 18 anos, jogue com responsabilidade. Galera, o Matheus Dávila encontrou o Michael no aeroporto de Guarulhos. Perguntou se estava vindo para o Grêmio, ele deu aquele sorriso, falou que está de férias. E aí a coisa se espalhou. Tem mais detalhes lá no canal do Matheus Dávila e do Taigor Jank, o canal A Dupla. Passa lá para ver o vídeo deles também. Deixa o like e inscreve lá no canal da galera. Bom, gente, e aí eu perguntei para o Renato. E aí, Renato? Olha só, o Michael está no Brasil. Agora vocês vão conversar mais de perto, vocês vão se encontrar, porque você quer um diferencial. E esse é um jogador que você sempre falou. Bom, o Renato revelou que continua mantendo o sonho de ter o Michael e que eles conversam 4, 5 vezes por semana. Gente, 4 a 5 vezes por semana. E aí ele disse que o Bichael é um diferente, é o diferencial que pode se somar ao elenco do Grêmio que tanto precisa. Mas ele ponderou a questão financeira, sabe? Esta é uma questão importante aí para se destacar. O Grêmio tem nessa condição financeira problemática. Mas o Renato disse, um jogador vai chegar. Ele garantiu que esse jogador vai chegar. Aí ele brincou, quem sabe dois, porque o presidente Alberto Guerra tem falado em diferencial, um jogador diferente para ajudar no elenco. E aí, o Grêmio tem questões financeiras a se avaliar, só que o dinheiro que entrou da Copa do Brasil, os 4 milhões e 300 mil reais a mais, eles são inesperados, porque é um dinheiro que o Grêmio não contava. O Grêmio tinha financeiramente pré-estipulado e chegaram até as oitavas. Esportivamente, não havia uma determinação de onde poderia chegar. Acaba chegando nas quartas de final momentaneamente, pode avançar até mais e aí o dinheiro entra e ele é inesperado, pode ser gasto em alguma outra condição. Bom, o Renato garantiu esse reforço, não disse qual vai ser, mas o Michael está entre estas possibilidades. Disse que vai ser um extrema, o jogador da velocidade, que está faltando no elenco gremista nesse momento. Aí, o Gustavo Berton, da ESPN, ele manteve a linha da pergunta que eu fiz sobre o Michael e ele disse, sabe isso, que tanto que vocês conversam, que tanto que 4 a 5 vezes vocês falam. Aí o Renato disse, é, que o Michael é chatinho, né? Diz que o Michael liga depois dos jogos, na madrugada, porque tem o fuso horário de diferença da Arábia Saudita para o Brasil. E eles ficam conversando, o Renato disse que eles trocam ideias, que o Renato dá conselhos para ele como jogador, como atleta. É uma relação muito próxima que se criou do período do Flamengo. E foi no Flamengo que o Michael teve algumas dificuldades e aí o Renato chega e reestrutura a carreira do Michael, tanto que o Flamengo vende ele para o Al-Rilau. Bom, esta é uma relação muito grande, né? Me parece uma relação quase de pai para filho, assim, do Renato com o Michael. Eles têm uma conexão muito grande. O Michael já revelou para o Renato que gostaria de voltar ao futebol brasileiro para jogar com ele, né? E que gostaria de jogar no Grêmio com o Renato. O Renato tenta trazer o Michael desde o início da temporada, quando o Grêmio tentou trazer o Michael numa negociação com o Al-Rilau que não foi possível. Agora, na metade do ano, com o Michael no Brasil, as coisas podem se reaproximar numa nova tentativa. O Corinthians tem interesse, o Palmeiras também. O Corinthians mais do que o Palmeiras. Mas o Grêmio é o principal interessado desde o início do ano. O contrato do Michael vai até o final de 2025. Não dá para esquecer. É um jogador muito caro, muito valorizado. E esta é uma situação importante para se destacar. Deixa o like, te inscreve e ativa as notificações. Um grande abraço. Até a próxima. Tchau! Tchau!